Você abriria a porta da sua casa para um desconhecido? É claro que não, né? Mas é isso que pode acontecer quando uma criança, adolescente ou até mesmo um adulto está na frente da tela de um celular ou de um computador, por exemplo. Ele abre as portas para um mundo desconhecido. É uma sequência, uma rolagem infinita, principalmente no celular, uma rolagem infinita. E aí estimula muito essa área da recompensa, do prazer. E aí tudo demais, todas as outras coisas ficam sem graça, perde esse sabor. Na casa do Cleiton, o uso de telas é livre. Desde os 9 anos, a filha Natasha tem um celular, mas sempre monitorado. Eu sempre fico de olho no que ela está, com quem ela está conversando, quem são os amigos dela. Se ela posta alguma coisa que não me agrada, a gente vai lá, chama atenção, fala para ela pagar. A filha não é assim. E por ter essa confiança no relacionamento com o pai, a adolescente preferiu diminuir até o número de seguidores das redes sociais e criou uma conta privada para ter mais segurança. Eu tenho duas contas no Instagram, uma é minha principal, que eu deixo livre. Pessoas que eu não conheço me seguem, mas no meu caso eu sigo só as pessoas que eu me seguo. E eu tenho outra conta, que é a minha privada. Eu sigo pessoas que são mais próximas minhas, e eu também deixo só pessoas que eu tenho mais intimidade me seguir. Para mim tem mais liberdade de postar as coisas que eu quero, que eu tenho mais intimidade. Mas ela não nega que mesmo filtrando os conteúdos e o número de amigos virtuais, o tempo no celular ainda é grande. Eu acho que eu sou um pouco dependente, não vou mentir. Mas assim, como eu tenho uma rotina muito agitada, eu tenho que estudar, eu também tenho que trabalhar, a gente tem que fazer tarefa, eu tenho que controlar o meu uso. O excesso de telas pode provocar diversos problemas à saúde física e mental. O desempenho escolar, acadêmico cai, o relacionamento familiar, porque há uma impaciência, um nervosismo. Por exemplo, quando é retirado o aparelho, essa criança pode ficar muito irritada, porque é como uma abstinência mesmo, é um vício. Saúde mental nem se fala, não é? Então a emoção fica comprometida, a questão psicomotora fica comprometida, desenvolvimento da linguagem, interação social, ficam zumbis andantes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tempo de tela recomendado para menores de 2 anos é zero. Crianças de 2 a 5 anos devem se expor a 1 hora por dia a celulares e tablets. Entre 6 e 10 anos, o tempo aumenta para 2 horas diárias. E para maiores, a orientação é ter até 3 horas por dia. Todo esse tempo deve ser acompanhado por um adulto. Não levar o celular para a mesa, recolher esse celular, não deixar sozinho dentro do quarto, com essa porta fechada. Aliás, a televisão é até melhor do que o celular, porque para esse desenvolvimento ocular também, distância, o tamanho não se exige tanto. É um programa início, meio e fim, mais tempo, não fica nessa velocidade. Mas é claro, escolher o conteúdo. Então, como os pais podem combinar? Combinado não é caro nem barato. Combinado é combinado. Combinado que o Cleito e a Natasha têm. Sempre tiram momentos para ficar longe das telas e aproveitar a vida real. Eu sou muito amigo da minha filha. Eu levo ela para sair. A gente não pode deixar a criança de lado. A gente tem que ser um parceiro. Isso é muito importante no dia de hoje.